Música Chamei-te, moneninha, isso é do Pó da Eira O que verão no fim, uma ronda na roseira Uma ronda na roseira Ó, ai, ó, lari, ó, ela Chamei-te, moneninha, isso é do Pó da Eira Vai te lavar, moeninha, vai te lavar Se não te chega o rio vai te lavar ao mar Vai te lavar, moeninha, vai te lavar Se não te chega o rio vai te lavar ao mar Vai te lavar, moeninha, vai te lavar Se não te chega o rio vai te lavar ao mar Vai te lavar, moeninha, vai te lavar Se não te chega o rio vai te lavar ao mar Vai te lavar, moeninha, vai te lavar Vai te lavar, moeninha, vai te lavar